olá pessoal seja bem vindo mais uma vez ao canal Lio Oliveira hoje eu vou estar fazendo um vídeo rápido vou estar apresentando para vocês algumas soluções para quem é usuário do plano do App Vida e se você é novo aqui nesse canal já peço que você se inscreva acione o sininho para receber as notificações dos nossos novos vídeos e deixe seu comentário caso você tenha alguma dúvida sobre o conteúdo que vai estar sendo falado aqui nesse momento não deixe de deixar o seu like também então vamos lá, para quem é usuário do plano App Vida vocês tem algumas opções para poder agendar as consultas e os exames hoje vocês tem acesso pelo telefone que é uma central 24 horas de atendimento essa central ela funciona como eu disse de 24 horas mas as consultas as consultas ela tem um horário determinado para ser agendado as consultas vão de 6 da manhã até as 22 horas depois desse horário não é mais permitido agendar a consulta através do call center a segunda forma é através do site deixa eu falar para vocês também o número o número que vocês vão ligar para poder agendar a consulta é o 4002 3633 nesse número você vai agendar as consultas e os exames também tem outros serviços que vocês podem falar mas esse vídeo é direcionado para as consultas para as consultas médicas do App Vida e a segunda forma que eu estava falando é a questão do site através do site você pode agendar a consulta você mesmo pode pesquisar verificar no site e agendar a sua especialidade e marcar alguns exemplos mas se você não gostar ou tiver alguma dificuldade para usar o site no canto inferior do lado direito pessoal vocês vão encontrar uma abelinha com o nome dizendo como eu posso te ajudar lá você vai ter a opção de agendamento de consultas e agendamento de exames tem outros serviços também mas como eu disse anteriormente esse vídeo é para falar sobre a marcação de consultas e exames da App Vida tá essa é mais uma alternativa outra alternativa que você vai ter para poder agendar as consultas é através do aplicativo do App Vida no aplicativo do App Vida você também vai conseguir agendar eu vou tentar colocar para vocês os links que vocês podem clicar aí direto para poder usar uma dessas alternativas ok e a parte do telefone eu vou deixar o telefone para vocês na descrição e a última alternativa que a operadora App Vida ela fornece é através dos totens que são alguns computadores né melhor dizendo que ficam na entrada das App Clínicas dos hospitais e dos pronto atendimento da operadora aí vocês vão ter como quando vocês estiverem no local e vocês já quiserem aproveitar para consultar vocês vão ter como fazer isso na própria estrutura ok eu espero ter ajudado a todos se você ficou com alguma dúvida você deixa o seu comentário aí para ajudar a ajudar outras pessoas e compartilha essa mensagem para quem esteja precisando ok acompanha a gente nas nossas redes sociais que lá nós também postamos bastante informação e se você quiser saber quanto está o valor do plano ou alguma informação para a empresa para plano individual deixe nos comentários ou então me acione através das minhas redes sociais ok muito obrigado e um bom dia valeu